Depois da explosão E o plasma do amor reinará E o segredo de Deus se desvendará Sobre esse chão E o cantar da jandaia E a voz da raponga que grita tangaia É a força da vida que vai no ar É o luar que nas águas desmaia É a espuma arrendando a barra da praia São as bebras do dia a navegar São as nuvens do céu É a luz da manhã anunciar Depois da explosão Se o mistério a visão Consente Nova raça verá ressurgir Do milagre dos genes renascer Quem viver será O embrião imortal Da paixão E o plasma do amor reinará E o segredo de Deus se desvendará Sobre esse chão Ouve o cantar da jandaia E a voz da raponga que grita tangaia É a força da vida que vai no ar É o luar que nas águas desmaia É a espuma arrendando a barra da praia São as bebras do dia a navegar São as nuvens do céu É a luz da manhã anunciar É a luz da manhã É o luar que nas águas esmaia, é espuma arrendando a barra da praia, é espuma arrendando a barra da praia,